Bem-vindo ao canal Padawan Play, estou com a minha mascarazinha aqui, e aí beleza galera? Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte hein, vim dar uma saída aqui rapidamente, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, vim dar um rolé aqui porque vim fazer um, cumprir umas missões que tenho pra fazer agora à noite, vou mostrar pra vocês aqui como simplesmente está um deserto, está um completo deserto, a zona sul do Rio de Janeiro, e são exatamente oito, dez pras nove né, dez pras nove, e vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho como está a cidade, até que tem bastante gente na rua, bom, comparando com antigamente né, que ficava lotado essa aula, não dava nem pra andar, tem garrafa mantinha, o trânsito tá bem tranquilo, mas vocês vão ver, e a gente vai se falando no meio do caminho, e se você não é inscrito, deixa seu like, se inscreva no canal, e curta aí esse nosso rolézinho de segunda-feira à noite, beleza? Vamos nessa, vamos nessa pro rolé! E aí Amém. Galera, são exatamente agora 9 horas e 3 minutos, eu estou numa das avenidas mais engarrafadas e cheias da zona sul, que é a avenida Nossa Senhora de Copacabana, e está tudo vazio. Tudo simplesmente vazio. Olha isso. Vazio. Enquanto funcionando, nem a zona sul está funcionando, já fechou, ele está fechando às 8 horas agora. Tudo completamente vazio. Isso aqui, essa hora, é uma loucura de ônibus, de carro, é gente para tudo contelada, gente andando, atravessando para casa, comprando, vendendo, camelô. 9 da noite, ainda tem muita coisa aberta aqui na zona sul. Quer dizer, não muito, muito, mas tem bastante coisa, e muita gente na rua, os bares cheios. Tem uma rua ali, eu vou ver se eu, não sei se eu vou conseguir passar não, tem muitos bares, um do lado do outro. Sempre cheio. Tudo vazio. Tudo vazio. Um deserto. Mas uma coisa é outra realidade, tem muito morador de rua. Muito morador de rua. Impressionante. Realmente impressionante. O que é 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 o que Gente, não tem ninguém atrás de mim, não tem ninguém na minha frente, eu estou simplesmente sozinho na rua, sozinho, ninguém, eu vou mostrar para vocês aqui atrás de mim agora, vou mostrar na minha frente, não tem ninguém. Que horas são para vocês? Parece que é o que? Três da manhã, né? Mas não, são exatamente nove e dez da noite, nove e dez da noite, olha isso, só tem uns caras ganhando água. Olha aqui esse bar, esse bar restaurante está sempre aberto, nunca fecha esse bar aqui, você passa aqui três da manhã e esse bar está aberto, e hoje ele não está aberto, fechado, não só esse, vários estão fechados. Olha essa rua aqui, essa aqui é a rua à beira da praia, se chama Avenida Atlântica, tudo vazio, ninguém, ninguém de um lado, ninguém do outro, os quiostes fechados, olha lá, tudo vazio. E aí, gostaram do ralé? Gostaram dessa voltinha de segunda-feira à noite? Muito vazia a cidade, né? Clima sinistro, né? Se vocês conseguiram perceber a neblina, está bem bizarra a cidade, né? Esquisito, vazio, sem ninguém. Bom, vamos torcer para que isso tudo passe logo, que acabe logo esse problema desse vírus aí, que consiga achar um medicamento que resolva, que cure. Vamos torcer e vamos aguardar. Enquanto isso, fique em casa e vai curtindo aqui o canal. Temos mais de 1.400 vídeos aqui no canal para você, beleza? Vou tentar postar mais coisa, mas não tenho como garantir se eu vou conseguir, porque estou um pouco falo de tempo, apesar de estar em quarentena, beleza? Valeu, galera, agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreve e compartilha. Valeu, fui! Tchau, tchau!